Tudo o que você sabe sobre os seus pensamentos, as suas ideias, o conteúdo da sua mente estava errado. Quem disse isso não fui eu, é Hilme, que vai te convencer que as suas ideias podem ser as mais fortes, as mais potentes, as mais arrasadoras do mundo, mas elas são ainda mais fracas que as suas impressões, as suas sensações físicas. Vamos conversar e vamos ler esse pensador aqui agora. Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. Hoje eu trouxe para vocês aqui um trecho do livro Investigação sobre o Entendimento Humano, do David Hilme, nessa edição minha aqui, que não é das melhores, é até uma edição mais baratinha, mas ela é suficiente, ela é boa para quem tiver conversar aqui hoje. Como eu falei no começo do vídeo, nós vamos ler a sessão 2 desse livro, que trata sobre a origem das ideias e também sobre o questionamento de que essas ideias, elas são ou não mais fortes do que as nossas impressões sensoriais. Mas antes da gente conversar sobre tudo isso, aqui no começo do vídeo já vou te pedir para curtir, se inscrever, deixar seu comentário de apoio e também para enviar esse conteúdo para quem você acha que gosta de filosofia. Além disso, considere ser membro, se tornar membro aqui do canal, clicando aqui embaixo no botãozinho que aparece e também dá uma conferida em todos os links que estão aqui na nossa descrição do vídeo. Vou ser direto, vou ser objetivo, porque o texto é um pouquinho grande, mas a gente vai parar, a gente vai conversar, a gente vai explicar, é aquele nosso bate-papo sobre o filósofo indo direto à fonte. Então hoje vamos lá, vamos conversar sobre pensamento, ideias, impressões, percepções, memória, imaginação, sensação. Calma, vamos devagar. Quer dizer, o Rilman não vai tão devagar assim não, ele já começa dizendo o seguinte, cada um prontamente irá admitir que existe uma diferença razoável entre percepções da mente, calma lá, quando uma pessoa sente a dor do calor excessivo ou o prazer do calor moderado, e quando depois, em sua memória, recorda essa sensação ou a antecipa com a sua imaginação. Então ele está falando aqui, olha, aquilo que a nossa mente percebe, que depois a gente vai chamar de ideias, mas aquela percepção da mente, de um calor excessivo, de um calor moderado, tudo isso, a gente sente diferença entre elas, mas ao mesmo tempo isso vai perdendo a força, à medida que a memória vai tomando conta dessa percepção. Porque se você sente, você queima a mão agora, por exemplo, essa sensação é muito forte, mas à medida que isso vai se transformando em memória, essa percepção da memória, da mente, que está chamando aqui, vai começar a caminhar para um outro lugar mais fraco, que até é do caminho de uma recordação ou quase de uma imaginação. Essas faculdades são capazes de imitar ou copiar as percepções dos sentidos, entretanto, nunca poderão alcançar integralmente a eficácia e a intensidade da verdadeira sensação. Isso significa que quando a gente sente alguma coisa, no momento, é forte, mas a partir daquilo, no momento que aquilo passou, que aquilo já é passado, aquilo se transforma em uma memória, em uma recordação. E aquilo vai ficando mais fraco, porque a memória, a recordação, é uma imitação daquela sensação. Queimou a mão na panela ali, cozinhando alguma coisa, fritando um ovo, eu falo isso porque eu tenho aqui uma marca de quando criança, né? Eu estava fazendo um omelete e queimei o braço numa panela. Isso hoje é tão fraco, tão fraco, que eu não consigo nem chegar perto do escândalo de criança que eu fiz no dia, quando queimei o braço, saí correndo, achei que ia morrer, porque aquilo foi tão forte que mexeu muito comigo, me marcou, literalmente. Porém, hoje é só uma cópia daquela sensação, tanto que não surge tanto efeito em mim mais. Quer dizer, uma coisa é o objeto em si, aquela sensação imediata, e outra coisa é a percepção, tá? Eu estou fazendo aqui uns recortes do texto para a gente seguir, porque é um capítulo inteiro. Vamos lá. Então, para ele, o pensamento mais vivo, isso aqui meio que resume o que a gente falou até agora, o pensamento mais vivo é sempre inferior à mais remota sensação. Nosso pensamento é um reflexo fiel e copia seus objetos com veracidade quando refletimos sobre nossas sensações e impressões passadas, aquilo que eu falei da cópia, a gente reflete sobre elas, mas não exatamente elas que estão na nossa mente mais, né? Aquilo já passou, é uma cópia. No entanto, as cores que emprega são fracas e embaçadas em comparação com as que revestiram nossas percepções originais. Então, uma dor ou uma alegria que você experimenta na hora, ela tende a se enfraquecer à medida que aquilo vai se tornando memória. Pensa aí você, no dia que você sentiu uma dor tremenda, também o dia que você sentiu uma alegria tremenda. E isso é tão grande, tão forte na sua mente hoje, mas tanto mais era no dia que aquilo aconteceu. Tanto é que, vamos pegar o exemplo da alegria, né? Se foi uma alegria tão forte, tão forte, você quer experimentá-la de novo, né? Ou pelo menos alguma coisa parecida, para que, naquele momento, aquela alegria, entre aspas, repita. A gente sabe que não vai ser a mesma, né? Por quê? Só a memória daquele dia, daquele momento, daquela situação, não te alimenta mais. Então, seguindo aqui o texto. Podemos, dessa maneira, dividir todas as percepções do espírito em duas classes ou espécies, que se diferenciam por suas medidas de força e vivacidade. Geralmente, as menos fortes e vivas são denominadas pensamentos ou ideias. A outra espécie, em nosso idioma e na maioria dos outros, não possui o nome, porque, suponho, somente com fins filosóficos era necessário compreendê-las sobre um termo ou nomenclatura geral. Quer dizer, aquilo que fica na mente tem nome de ideia ou de pensamento, mas aquilo que é experimentado no momento não tem bem um nome, a não ser quando a gente vai falar sobre ele filosoficamente. É isso que ele está querendo dizer aqui. Deixe-nos, de start, usar um pouco de liberdade, então, e denominá-las. É o que ele está falando aqui. Então, bom, agora eu vou dar o nome para elas. Impressões. Empregando essa palavra num sentido de certo modo diferente do usual, pois, pelo termo impressão, entendo todas as nossas percepções, o que é impressão, então, para o Hume? Nossas percepções mais vivas, quando ouvimos, vemos, sentimos, amamos, odiamos, desejamos ou queremos. E as impressões são diferentes das ideias, que são as percepções menos vivas, das quais temos consciência, quando refletimos sobre quaisquer das sensações ou dos movimentos acima mencionados. Então, que ele divide dois tipos, né? Ele está falando aqui, ó, dois tipos de percepções, tá? As primeiras, percepções do espírito, a gente poderia chamar assim, né? De pensamentos ou ideias, que são menos fortes e vivas. E o segundo tipo, que são as impressões, que ele está chamando aqui de percepções mais vivas, mais intensas, né? Que não são só coisas dos cinco sentidos, tá? Então, também está colocando aqui, por exemplo, percepções como ódio, como amor, como desejo, como o querer, né? Então, aqui, uma mais forte que a outra. Por que uma mais forte que a outra? Porque uma é mais imediata e a outra é a cópia, né? Não é, não é a cópia, é o sentido platônico, né? Mas a, 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 é, como se fosse um reflexo, ou um reflexo, a, como se fosse um espelho, né? Fraco daquela, daquela impressão. Seguindo aqui, pulando um pedacinho, mas seguindo. Apesar de o corpo estar preso a um só planeta, sobre o qual se arrasta com a agonia e dificuldade, o pensamento pode nos transportar, num instante, às mais distantes regiões do universo. ou ainda, além do universo para o caos indeterminado, onde se supõe que a natureza se encontra em confusão total. Pode-se arquitetar o que ainda não foi visto ou ouvido, porque não há nada que esteja fora do poder do pensamento, exceto o que implica a total contradição. O que ele está falando aqui é o seguinte, bom, você pode dizer assim, não, mas o pensamento é maior, é mais forte, a ideia é mais forte, porque ela pode alcançar lugares que as impressões imediatas não alcançam. Os planetas, invenções de criaturas, outras realidades, outros universos, ela pode criar coisas, né? Parece que ele é mais forte, mas, por causa desse alcance, mas o Hume está querendo dizer aqui que não, e ele vai seguir dizendo o porquê. No entanto, embora nosso pensamento pareça possuir essa liberdade imensa, verificaremos, por meio de um exame mais meticuloso, que ele está verdadeiramente preso a limites mais reduzidos e que todo o poder criador da mente não ultrapassa a faculdade de combinar, de transpor, aumentar ou de diminuir os materiais que nos foram fornecidos pelos sentidos e pela experiência. Quer dizer, apesar de parecer que ela é mais ilimitada, ampla, abrangente, ela trabalha com coisas, as ideias, a mente, o pensamento, trabalha com elementos vindos das impressões, né? E ele vai dar exemplos, tá? Por exemplo, ele está falando aqui de montanha de ouro, não vou ler essa parte, mas montanha de ouro. Quando você pensa em uma montanha de ouro, nossa, minha mente agora foi longe, conseguiu criar, conseguiu elaborar essa ideia. Não, você juntou, você, como é que ele falou? Combinou, né? A ideia de montanha, você já teve a impressão de uma montanha, e a ideia de ouro, você já teve uma impressão de ouro, juntou as duas montanhas de ouro. E aí ele segue, em suma, todos os elementos do pensamento derivam de nossas sensações externas ou internas, mas a mistura e composição deles depende da mente e da vontade. Ou melhor, para me expressar em linguagem filosófica, todas as nossas ideias ou percepções mais fracas são imitações de nossas vivas impressões ou percepções. Ah, tá, mas agora me diz aí sobre, então, como que eu vou falar de argumentos ou de ideias complexas que eu nunca tive experiência. Deus, por exemplo. Então, vamos falar de Deus. Olha lá. A ideia... Estou pulando um pedacinho, mas eu explico o que eu pulei aqui em breve. A ideia de Deus como ser infinitamente inteligente, sábio e bom vem da reflexão sobre as operações de nossa própria mente quando aumentamos indefinidamente os atributos de bondade e sabedoria. Então, ele já tinha falado disso, né? Ele tinha falado lá de combinar, transpor, aumentar ou diminuir coisas materiais, né? Sensações, impressões materiais. Bom, Deus, nesse caso, é o aumento infinito de atributos, por exemplo, como bondade, sabedoria, amor, poder, justiça, tudo isso que a gente experimenta no sensorial, tá? Podemos prosseguir com essa investigação até o ponto que quisermos e iremos encontrar sempre que toda ideia que analisamos é cópia de uma impressão similar, mesmo as mais complexas, mesmo as mais inicialmente distantes de nós, né? Como é o caso de Deus, por exemplo. A alma, você pode colocar outras coisas aqui. Bom, esse é o trechinho que eu separei pra hoje. A gente pode continuar falando de Hilme, se você quiser, aqui no canal também, lendo outros trechos, mas eu indico muito você ler investigação sobre entendimento humano, porque, como vocês perceberam aqui na minha leitura, é um texto fácil, entre aspas, né? Se a gente comparar com outros filósofos. Esse tipo de vídeo que eu faço aqui é pra incentivar vocês a irem direto ao texto, não ter medo dos autores. Aqui tem um pedacinho de um capítulo que vocês perceberam que o Hilme, ele introduz a ideia do pensamento dele, que é basilar pra tudo que vem depois. Claro, ele tem textos mais difíceis, mas aqui vocês perceberam que a linguagem dele, inclusive usando muitos exemplos, é muito acessível pra todos nós. Então, como eu falei, essa não é uma das melhores traduções. Eu vou deixar aqui embaixo linkado pra você adquirir, se quiser, lá na Amazon, a melhor tradução, mas ela é boa o suficiente pra quem tá começando, né? E como, por exemplo, no meu caso. Eu tenho acesso a uma tradução melhor em PDF, e já passei por ela na graduação, e hoje eu tô aqui só como um auxiliar pra vocês estudarem filosofia, e eu comprei, eu procuro comprar livros um pouco mais baratos. Esse, então, eu vou deixar também esse aqui embaixo, mas ele é mais baratinho. Mas a tradução, ela tem menos compromisso com a tradução, tá bom? Bem, por hoje é só. Aqui no final do vídeo, eu tô deixando pra vocês outros dois vídeos, né? De indicação pra vocês continuarem estudando o Hilme, se quiserem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, confiram os links na descrição, a gente se vê numa próxima, e tchau!